A tempestade durou cerca de uma hora, mas foi o suficiente para alagar ruas, casas e comércios. O córrego Poços de Caldas transbordou e a água tomou conta das principais avenidas do centro da cidade. Muitos motoristas que passavam pelo local foram pegos de surpresa e tiveram os carros arrastados pela correnteza. Dezenas de veículos que estavam no estacionamento ficaram parcialmente submersos. Do supermercado ao hospital, tudo ficou debaixo d'água. Nesta loja de tecidos, a enxurrada chegou tão forte que as portas não suportaram. Móveis, objetos e muito material foram levados pela correnteza. Algumas pessoas aproveitaram a oportunidade para saquear produtos.